Tô, 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 tô da portal Tô, 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 comando das equipes Tô, 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 comando das equipes Tô, 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 tô da portal Eu sou a super 10 e esculacha a capital Se tu, se tu mexer comigo, eu, eu vou te dizer É melhor, é melhor, é melhor, é melhor Toma cuidado que a porra, que a porra, que a porrada vai comer Tô, 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 tô da portal Comando das equipes De toda a portal Eu sou a super 10 e escula já capita Se tu mexer comigo, eu vou te dizer É melhor tomar cuidado que a porrada vai comer De toda a portal Comando das equipes Comando das equipes De toda a portal Eu sou a super 10 e escula já capita Se tu mexer comigo, eu vou te dizer É melhor tomar cuidado que a porrada vai comer É melhor tomar cuidado que a porrada vai comer É melhor tomar cuidado que a porrada vai comer